Vivo tentando tomar meu mundo Nunca consigo saber Sigo tentando sair do fundo Nado, não quero morrer Quanto mais perto, mais longe do certo Corro nessa direção Não espere que eu me contente Um pouco, é pouco, é pouco, tão pouco É pouco Tão pouco Vivo tentando tomar meu mundo Nunca consigo saber Sigo tentando sair do fundo Nado, não quero morrer Quanto mais perto, mais longe do certo Corro nessa direção Não espere que eu me contente Um pouco, é pouco, é pouco, tão pouco Pétrio 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 Descobrecer Oscilando O eterno virá seu Resistindo A me dissolver É pouco É pouco É pouco É pouco É pouco Vivo tentando tomar meu mundo Nunca consigo saber Sigo tentando sair do fundo Mato, não quero morrer Quanto mais perto Mais longe do certo Corro nessa direção Não espere Que eu me contente Com pouco É pouco É pouco É pouco